Olá, bom dia, que a benção de Deus e a sua paz esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Falar com Deus de hoje, 26 de outubro, tem como título Digno é o Senhor. O texto bíblico de Apocalipse 4, 11 nos diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O alto preço pago por nossa salvação, o infinito sacrifício feito por nosso Pai Celestial, ao entregar seu único Filho para morrer em nosso lugar, deveria nos ajudar a ter uma plena compreensão do que Deus espera que nos tornemos por meio de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus pela humanidade condenada à morte, o inspirado apóstolo João se encheu de adoração e reverência, e não podendo encontrar linguagem apropriada para expressar a grandeza desse amor, chamou a atenção do mundo para ele. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. Como isso valoriza o ser humano? Pelo pecado, os seres humanos se tornaram escravos de Satanás, mas pela fé no sacrifício do Salvador, eles podem voltar a ser filhos de Deus. Ao tomar sobre si a natureza humana, Cristo leva a humanidade a outro nível. Põe os seres humanos caídos numa condição em que, pela ligação com ele, podem se tornar dignos de ser chamados filhos de Deus. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que ele é o Criador, e que a ele todos os outros seres devem à existência. E onde quer que seu direito à reverência e adoração se apresente na Bíblia, enumeram-se as provas de seu poder Criador acima dos deuses dos pagãos. E os seres santos que adoram a Deus nos céus, declaram porque lhe é devida sua homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. Amém. Que privilégio temos de sermos chamados filhos de Deus. Vivemos em um mundo cheio de engano. O inimigo tentando nos enganar, colocando em nossa mente que não somos nada. Mas a mensagem de hoje nos traz uma mensagem muito importante. Somos filhos de Deus. Jesus pagou um alto preço por nós. Que possamos adorar a Deus na certeza de que Ele é o nosso Criador e nosso Redentor. Oremos, querido Deus. Somos muito gratos a Ti, ó Pai, pelo sacrifício do Seu Filho por nós, nos resgatando das mãos dos inimigos. Queremos, Senhor, diariamente prestar homenagem a Ti. Louvarmos o Teu Santo Nome na certeza que podemos um dia morarmos contigo nas mansões celestiais. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos ajude a viver aqui na terra de tal forma que possamos agradar a Ti e fazendo a Tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau.